O Sarcófago é um curta-metragem produzido na Bahia e que faz parte da Mostra Brasil. Na edição 2010 do Festival de Curtas de Belo Horizonte, ele foi um dos premiados. Esses filmes participaram do Festival de Curtas-Metragens de Belo Horizonte, pela Fundação Clóvis Salgado e Palácio das Artes. E os filmes premiados desse festival foram organizados em uma mostra. No caso, são os filmes nacionais e aqui na sexta-feira a gente vai exibir esse primeiro programa. Ainda de acordo com a Laís, que é produtora cultural do Instituto 14 Bis, hoje serão exibidos quatro filmes premiados, todos no formato curta-metragem. São filmes de curta duração. No caso, nós temos aí experimentação em novas linguagens cinematográficas, vários gêneros. Então, a classificação indicativa vai variar ao longo da nossa programação. Hoje mesmo, a programação é para maiores de 16 anos. Na mostra de hoje, o filme mais longo tem apenas 24 minutos. É uma produção intitulada Recife Frio do ano de 2009. O curta, dirigido por Kleber Mendonça Filho, é uma ficção que mostra uma estranha mudança climática no Nordeste brasileiro e as transformações para uma população que estava acostumada apenas ao clima quente. Nesse primeiro dia que nós vamos exibir aqui do festival, nós temos um filme que, no máximo, 24 minutos. Então, isso vem a ser um filme de curta-metragem. Do que tem se produzido de cinema, hoje em dia, aqui no Brasil e fora, já que também é uma mostra internacional. Então, é um incentivo muito grande, sim. Inclusive, para a gente produzir aqui, né? Como parte do projeto CineClub, as sessões especiais com os filmes curtas-metragens são todas gratuitas. É tudo gratuito. Então, todas as sessões, a mostra vai estar inserida no CineClub, que acontece sextas-feiras, às 18 horas. Sempre é gratuito.